Bom dia, presidente, novos pares, sempre um grande prazer estar aqui na tribuna. Quero falar de alguns assuntos aqui, brevemente, que foram conquistas coletivas. A primeira delas, que eu li numa notícia do Fradique, sobre a retirada dos fios nos postes, que vai iniciar a fiscalização e essa retirada de acúmulos de fios. Isso é uma lei que nós fizemos aqui na Câmara Municipal, e a gente pode ver, novamente, uma lei dessa Casa de Leis, uma política pública sendo aplicada e vendo a nossa população realmente sendo beneficiada. É uma lei de autoria do vereador Donizete da Farmácia, que hoje não pode estar presente por motivos de saúde, do vereador Marcelo Tidi, e uma lei de minha autoria. Então, fico muito feliz e muito esperançoso de que essas leis efetivamente cheguem na ponta que é quem precisa, que é a população de Franca. Uma outra lei, que eu estive conversando também com a assessoria do prefeito, é sobre a publicação das respostas de requerimento no portal da Prefeitura. Isso já está sendo feito, é questão de tempo para que essa lei seja aplicada. Uma lei de minha autoria e do vereador Della Mota também. Então, fico muito feliz que, efetivamente, uma outra lei, uma outra política pública, dando transparência em tudo que é feito aqui na Câmara e na Prefeitura, está sendo aplicada. E outras duas gratas notícias que eu tive, uma reunião com o vereador Donizete da Farmácia, que também fazem parte, a vereadora Líncia Cardoso e Ronaldo Carvalho, é a manutenção, modernização e reestruturação dos campos de futebol de Franca, dos chacrobols. Semana passada aprovamos R$ 400 mil, R$ 399 mil, para ser mais exato, para a reforma do campo da Vila Exposição, que será feito alambrado, luzes de LED e um novo vestiário para aquele pessoal estar praticando esse esporte, lazer e esporte, para aquele pessoal daquela região. E a gente está modernizando e investindo lá R$ 400 mil para essa modernização. Uma emenda do deputado federal Arnaldo Jardim, que a gente conseguiu aí, através do Ministério da Economia, para fazer isso lá naquele campo. Outro campo de futebol, que eu tive a notícia também, tive conversando com a assessoria do prefeito, também de autoria do vereador Ronaldo Carvalho, Líncia Cardoso, Donizete da Farmácia, é a Vila Formosa, que passará por uma reestruturação. Haverá a poda das árvores, a calçada, será feita também a iluminação de LED em toda a Vila Formosa, ali no campo da Vila Formosa e também será construído um compromisso do prefeito Alexandre Ferreira com os vereadores Daniel Bassi, Líncia Cardoso, Ronaldo Carvalho e Donizete da Farmácia. Dentre tantas outras políticas públicas que nós estamos fazendo, está sendo efetivada e a gente está vendo isso chegar na ponta. Isso me deixa muito feliz, muito satisfeito e eu quero agradecer não só ao prefeito que vem fazendo esse compromisso com a Câmara Municipal, com esse compromisso com as emendas parlamentares que esse legislativo consegue e ela está sendo aplicada realmente, onde esse legislativo arruma a verba e pede para ser aplicada, mas por todos vocês, toda essa Câmara Municipal, que agora, na fala do Carlin Petrópolis, foi muito feliz. É uma construção, é uma convergência de todos os vereadores em pró da nossa população, que é quem realmente espera essa contribuição desse poder legislativo. Obrigado, presidente. 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 Obrigado.